Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou fazer a atualização do Phantom 4 pelo aplicativo DJI Gold 4. Então já dê seu like, inscreva-se no canal, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Então galera, eu estou com o rádio ligado, drone ligado e aplicativo aberto e está aparecendo para mim essa mensagem em laranja dizendo que tem atualização para ser feita. Então o que eu faço? Eu tenho que estar conectado à internet, eu tenho que ter espaço no cartão de memória, bateria do Phantom carregada, está no mínimo 50%, eu sempre procuro carregar 100% e bateria do rádio também ligada para você não ter nenhuma surpresa durante a atualização. Então eu clico aqui no laranja, nessa faixa aqui, eu clico e aparece essa tela para mim aqui. Então está dizendo para mim conectar o meu celular ao Phantom. Então para isso eu uso o cabo OTG, que eu não falei que precisa também aqui, que ele vem acompanhando o Phantom. Então eu desconecto do rádio, conecto no cabo do celular aqui, e conecto na lateral do Phantom aqui, na entradinha mini USB. Então estou conectado. Então só clico aqui em OK. Então ele está conectando as informações do Phantom, está dizendo que tem uma nova update. Então eu só clico de novo no laranja e clico em Download Now. Lembrando que eu tenho que estar conectado à internet. Então é bem simples, agora vai depender da sua internet. Então ele está fazendo o download, está em 9, 10%. Eu vou tentar mostrar aqui na tela a gravação de tela aqui também. Então eu vou adiantar o vídeo, a hora que terminar eu já volto, vou para não demorar muito o vídeo. Deu essa mensagem para mim aqui, a hora que estava terminando, continue download. Então continuar, 91%, deu uma quedinha e pediu para mim continuar. Eu cliquei em continue download. De novo parou. Quem sabe seja por causa da minha internet. Então continue download. Já está em 96%. 100%. E ele já foi para o update. Sozinho, tá? 1%. Então, eu só vou falar algo se acontecer alguma coisa diferente, tá? Por enquanto está indo tudo normal. Então, mesma coisa aqui. Se não acontecer nada nem anormal, eu vou adiantar o vídeo até o final para não ficar muito comprido e cansativo, tá? Já está em 17%. A câmera dele, do Phantom, deu uma mexida, tá? Aos 63%. Lembre-se de que sempre que vocês forem fazer uma atualização, bateria de todos os equipamentos carregados. Celular, rádio e Phantom para vocês não terem nenhuma surpresa, tá? E a câmera está se movendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ela deu uma caidinha de lado. Em 70%. Caiu para cima, caiu para baixo, foi para cima e agora voltou ao normal. Parou em 74%. Agora foi para 75%. Tudo normal até agora. Só é demorado, tá? Depois eu marco na tela aí quanto tempo demorou a atualização. Então, por isso a importância das baterias sempre carregadas, tá? E o cartão de memória também não pode estar cheio. Tem que ter um espaço suficiente para carregar o arquivinho de atualização. A câmera está virando de lado. Eu acredito que vocês estão conseguindo ver aí. Se eu baixar, eu vou me tirar do foco aqui também. Então, ela está virando de um lado para o outro. 77%. O rádio aqui está gritando. Porque ele está sem conectar ao aplicativo também. em 80%. 83%, 87%. Agora está indo mais rapidinho. 74% Parou. 75% foi bem lento até 80%. Agora já foi bem rápido e foi até 93%. 96%. E acredito que esteja terminando. 99%. 99%. 99%. 99%. E ele desligou em 99%. E ligou novamente. Movimentando a câmera. 99%. 95%. Update. Update complete. Só clica em OK. E ele marcou aqui em verdinho em cima. Update complete. Start flight. Então, agora eu vou... Se você clicar em Start flight, vai dar essa mensagem. Então eu vou desligar tudo E religar novamente Se conectar Tirar o cabo USB Colocar no rádio Então eu vou desligar aqui Primeiro a aeronave Depois o rádio Pelo visto vai ter a atualização do rádio Então tirei o cabinho OTG E vou conectar ao rádio aqui Então clico em Aqui e aqui Então start flat Ele está coletando as informações aqui Então não deu nenhuma mensagem na tela inicial Eu venho em start flight Eu vou ver se está tudo certo aqui Em overall status Está dizendo para mim Calibrar o vision system Então eu tenho que calibrar Isso aqui já é uma mensagem antiga que estava aqui Mas mesmo assim Quando vocês forem Fazerem A atualização de firmware Vocês atualizem A calibrem O emu Logo depois Que fizerem a atualização Primeiro deixe o phantom esfriar E faz a calibração do emu E aqui está pedindo para mim fazer a atualização Do vision system Acredito que seja o VPS Então eu vou Terminar o vídeo por aqui Eu já tenho o vídeo mostrando Como faz a calibração do emu Não está pedindo aqui Mas é legal que você faça E vou fazer a calibração Do sistema vision system aqui E vou mostrar em outro vídeo para vocês Vocês viram que é bem simples De fazer a atualização Não está pedindo do rádio Que eu pensei que ia pedir Deixa eu ver aqui Não está pedindo do rádio Tá Então É isso aí Vocês viram que Foi bem rapidinho Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vocês viram que é bem simples Fazer a atualização Recomendações Bateria do rádio Carregado Do celular carregado E do drone carregado Espaço no cartão de memória Cabinho ATG E internet E bem simples Na descrição do vídeo Tem o link do Patreon Quem quiser e puder ajudar o canal Acesse o link E faça uma doação E não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Se você não é inscrito Comentar Compartilhar esse vídeo Ativar as notificações Clicando no sininho Para vocês não perderem nenhum vídeo E até o próximo vídeo Valeu galera